Não sei porquê estou sofrendo esta dor Deve ser paixão de amor Eu nunca tive paixão Nos conhecer, sei que foi destino nosso Bem quero e sei que não posso Lidar mais meu coração Fico abatido com a minha alma ferida Você é comprometida Por que que fui conhecer Tantas mulheres que eu já vi por este mundo Agora fui um segundo Me apaixonar por você Eu vou-me embora Vou perder noites de som O seu coração tem dom Pudesse lhe dar palmeiro Já que não posso Lhe dedico esta canção Não posso apertar-lhe a mão Oh que fica o meu adeus Já que não posso Lhe dedico esta canção Não posso apertar-lhe a mão Oh que fica o meu adeus Você é o meu adeus Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Legenda Adriana Zanotto